Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Só de passagem, a minha cidade é mais além Eu estou mudando tudo o que sou Eu estou me transformando, me entregando a luz que me ligou Estou só de passagem, como a minha cidade Eu vou Na verdade, o mistério Como o cego Que abriu o olho E enxergou a claritude Na verdade O mistério Como o cego Que abriu o olho Estou procurando um caminho reto pra chegar Estou só de passagem, a minha cidade é em outro lugar Na verdade O mistério Como o cego Que abriu o olho E aí 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 E aí